O tiro de guerra 04021 completou 71 anos em Poços de Caldas. Para comemorar a data, foi promovida uma solenidade que contou com a presença de diversas autoridades. Além da comemoração, também foi momento de relembrar um pouco da história da instituição. Quando ele foi fundado, em 1946, ele passou por vários locais aqui na cidade de Poços de Caldas. Em 1953, se instalou aqui, neste local onde nós estamos. E hoje completando 71 anos de fundação na cidade de Poços de Caldas. Para os jovens atiradores que fazem parte dessa turma, é uma honra participar de uma solenidade como essa. A disciplina é cobrada, aqui a disciplina é cobrada. Uma coisa é responsabilidade também. Quando você quer disciplina, responsabilidade é uma coisa que aqui não se passa batido. É uma cultura daqui da cidade, porque faz parte e vem vindo geração em geração. Então, eu sinto orgulho de poder estar servindo esse ano e estar comemorando o aniversário aqui. Muitos familiares dos atiradores também participaram do evento, motivo de muito orgulho. Prestigiar a turma, ele principalmente, vale a pena, sempre. Sempre incentiva, eu muito, tudo que precisa aqui a respeito do tiro de guerra também, ela me ajuda. Está aqui sempre, fazendo papel de mãe. A solenidade contou ainda com a entrega de seis diplomas de amigos do tiro de guerra. Pessoas que, de maneira especial, prestaram apoio ao TG 04021. O tiro de guerra, ele depende muito da sociedade, dos empresários, dos companheiros, dos amigos, dos colaboradores eméritos, para estar vivo, né? Porque é uma instituição que é do município, é da população. Então, nós precisamos muito desse apoio e durante esses 71 anos, graças a Deus, aqui na cidade de Poste Caldo, nós fomos muito bem quistos pela sociedade e estamos aí firmes, fortes e vivos. Dizelar pela comunidade e servir nossa imensa nação.